O meu convidado é o Toby Medeiros, ou Tobias Medeiros, do Bayview Wendels & Doris. Ele está aqui no estúdio para a gente conversar em como é, em particularmente, que este inverno de tanto frio, qual foi os danos que causou às janelas e às portas, se há alguma coisa, bem-vindo ao programa diante da nossa. Muito obrigado, Nelly. É um prazer. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Sempre obrigada, Toby. E espero que o pessoal se lembre desse rigoroso inverno que passámos. Gostaste? Ué, para acaso não gostei muito, mas vai ser muito bom para o pessoal se lembrar para comprar janelas agora para a primavera e o verão. Esse frio todo que nós tivemos no mês de janeiro e fevereiro e até março, foi sempre, efetou muito as portas e janelas das pessoas? E efetou as portas, as janelas, porque os vedantes ficam frisados e depois pegam a partir e, no caso, no no frio, pegam a entrar pelas essas gretas. O caquem também, uma razão que também fica, se já está velho, também pegam a desvanecer os vedantes das janelas. Os vidros também podem, nesse caso, ficar rotos, especialmente de roda dos vedantes e também alguns que, quando são duplos, pode criar condensação porque partiu o silo, derivado o frio e a temperatura diferente. E agora que temos na primavera, é quando as pessoas realmente vão ver o que é que aconteceu às suas janelas e portas durante o frio, não é? Exatamente, quando as pessoas pegam a vir para o quintal, a ver o que está a passar com a relva e tudo, as plantas, pegam a olhar para a casa também e é na altura que, então, pegam a ver, oh, estou a precisar de janelas e é na altura certa agora, não espero até o próximo inverno agora, porque daqui até o mês de setembro ou outubro, estão muito tempo de fazer, de pensar em arranjar um assuramento e a gente faz isso grátis. Ah, ok. Alguma coisa nova em portas e janelas? Algum material novo que está a ser usado? Portas e janelas e portas, agora está a ser usado muitas cores, janelas também temos agora oito cores. Só já vem de fábrica? Já vem de fábrica, as janelas até não, temos um sistema que chama-se Lumine Lamination, é imprensado a cor em cima do branco. Ah, sim, sim. Portanto, a cor é a mais cara na janela, especialmente, porque é aplicada por cima do vinal, o vinal é branco e a cor é imprensado por cima, chama-se Lamination System. Isto é 15% mais caro, mas está a muita gente a usar, especialmente preto, é uma cor que está-se a vender muito. Preto, um castanho escuro, que é Marshall Brown, a gente chama Cocoa. Então, temos, por exemplo, Sandalwood, que é uma cor assim, mais para a madeira, cores de madeira. Anyway, temos sete ou oito cores. Em portas, a gente pode fazer 30 ou 40 cores, porque é a pintura. As portas podem vir em ferro ou então em fibra, fiberglass. Fiberglass. E fiberglass é melhor do que madeira, por exemplo? Qual é a diferença? Fiberglass é um produto... Bem, se for uma porta de madeira especializada, por exemplo, em maple, mahogany, especialmente madeiras boas, pesadas, a porta de madeira ainda é mais cara, não é? Sim, sim. A fiberglass, nesse caso, tem o mesmo parecido, é parecido, também pode-se fazer o... a gente pode fazer esteem em fiberglass. Só para parecer que seja a madeira. Para parecer que seja a madeira. E imita a madeira quase 100%. Uau. Temos fechaduras, estão muito boas, que chama-se o multi-point lock, que é fechaduras que fecham em três partes da porta, fecham em baixo, fecham o centro e fecham em cima, que está a se usar muito. A gente chama o multi-point lock. É muito bom para segurança. Nossa, uma só fechadura fecha em três lugares. Uma só fechadura fecha tudo, ué? Oh, ué. Já visto, hoje em dia não é fácil ser roubados. E com a idade a gente vamos esquecer como é que se abre a porta? Não, mas isso é a chave, ou então o trinque fecha tudo. Primeiro tinha que levantar a mãozinha para os botes encaixar. Agora não, agora tu trabalha automático com a chave. Ah, e também há agora várias fechaduras que é mesmo com botões. Combination também, combination logs, combinação. Isso, 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 há sempre uma chave que vem também com isso. Em caso que a pessoa se esqueça do código. Há a chave também com isso, yes. E agora não deixe a chave dentro de casa? Não são das mais seguras. E também se tiver um amigo, uma amiga do teu filho ou filha que via a combination, também pode usar. Ah, pois é, tem que se mudar. Só a chave nas casas ainda consegue ser mais segura do que isso. Exatamente. Mas um multi-point não é tanto para a segurança, é mais também para segurar a porta firme, para não avergar e nesse caso também fica muito mais segura, fica mais segura, veda melhor e dura mais anos também, porque a porta fica sempre mais promada e é uma fechadura que tem grande segurança também. Todos os produtos que se encontram no mercado agora são energy efficient ou ainda há produtos à venda que não são? Há fábricas que nunca registraram a The Energy Star Rating. Isso será porque não estão a fabricar material que seja... Sabe, fábricas mais pequenas, aquilo custa dinheiro para certificar a janela Energy Star ou a porta. Por exemplo, essas organizações, para certificar um produto, pode gastar até 70 ou 80 mil dólares, estás a compreender, conforme não têm bem os dados disso, porque não é parte também. Isso é muita porta e janela que tem que viver. Hoje em dia toda a gente que está a procurar janelas e portas deve procurar um produto que seja certificado por dever na Energy Star, quando faz uma janela como uma porta e há uma... Nem todas as fábricas são certificadas. Só é melhor perguntar... É melhor perguntar e saber e informar todos os nossos produtos que nós vendemos estão todos a Energy Star. Ok. E todas as portas e janelas vêm com garantias de 20 anos, 25 anos... Lifetime. Mas eu não compreendo isso de lifetime. É o lifetime de quem? 20 anos. O cão, do gato ou do dono da casa? Não. Lifetime e o produto também é transferable. Oh, ok. Também pode ser transferido para o novo dono. Só quando a pessoa fez as janelas há 5 anos, é a Energy Star, tem a garantia... E se já... E a casa deve de transferir... Para o novo... Esse seguro das janelas, a porta para novas pessoas que compraram a casa. Sim, porque o lifetime são 20 anos. Eu sei que esta é uma altura muito ocupada para as janelas e portas, porque... para todos os... para a construção em geral, não é? Exatamente. Porque é o verão, o verão. Mas as pessoas agora devem realmente, se tiverem necessidade de mudar, não quer dizer que vão mudar agora, mas podem já fazer planos para mudar no outono. Pode fazer planos para o outono, pode fazer planos para daqui a um mês, pode fazer... Temos ainda muito tempo, agora é que estamos na primavera. Pois. Está na altura certa, como eu já disse. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, Nelly e eu, César Pedro. Nada. É sempre um prazer cá vir e espero que todo o pessoal se lembre agora das janelas para o próximo evento. Absolutamente. Tu não lavas vidros? Lavas? Não, é. Para casa é um serviço que não comecei a fazer ainda. Obrigada, Té. Obrigada, Nelly.